Você tava achando então que o cenário político brasileiro tava ruim pra esses dois candidatos aí, que é difícil escolher quem tem qual votar? Tá muito pior, muito mais infantil, muito mais ignorante, mas pelo menos tá engraçado. Rafael Cruz Fala aí galera, beleza? Como vocês sabem, o Danciolo foi lá participar do The Noite do Danilo Gentili e sinceramente eu recomendo muito que você vá e veja porque foi muito engraçado, foi muito piada, foi muito zoeira. Mas a primeira coisa que eu acho que dá pra tirar disso, essa piada, essa zoeira, essas coisas engraçadas, dá pra tirar um pouquinho de coisa séria também, uma coisa preocupante e uma coisa que é muito triste pro Brasil. Mas vamos começar com as coisas boas que depois pioram, vamos começar rindo um pouquinho, sabe? Primeira coisa que eu já vi é que o Danciolo, ele é um cara, ele é um crente e ele tem um espírito, um humor bom dele, sabe? Ele não é aquele crente chato que, nossa, qualquer coisa, falou, brincou com tal, com a oração, brincou com alguma coisa, nossa, blasfêmia, desrespeito contra a religião. Não, não, porque o Danilo Gentili pegou o meme do peão do baú, que é ele rodando assim, ele orando e rodando, igual o maluco lá. E, assim, pra muitas pessoas, nossa, tá zoando a religião, tá zoando a fé. Não, o Danciolo viu que é uma brincadeira. Tudo bem que o Danilo Gentili também foi respeitoso e falou, não, eu sei que é santo pra vocês, mas o que vocês veem disso, dessa brincadeira que fizeram colocando você rodando aí no espírito com a música do peão. E aí ele foi e riu e falou, não, gente, eu entendo, é engraçado, não é uma coisa, nossa, eu vou ficar maluco aqui. Então, ele não é um crente chatão, um crente malucão, não. Outra coisa que ele falou, que eu vi lá, por exemplo, ele fez a profecia dele, tanto que até brigou com o Marco Feliciano. Ele falou, eu vou ser eleito no primeiro turno, 51% dos votos, vota 51%, uma boa ideia. E aí, o Danilo Gentili falou com ele, o que é isso? Ô, desse ouro, isso foi uma fake news de Deus? Ô, peraí, eu sei que eu estava querendo falar, pensar positivo. Aí ele vai e falou, não, um dia pra Deus é igual mil anos. Então, pode ser que eu seja eleito ainda. Depois vem algo que não pode faltar se tratando desse ouro, que é números absurdos. Tem uma hora que ele vai falar de votos que ele recebeu no Rio de Janeiro, um dos mais votados do Rio de Janeiro. E ele fala que ele recebeu 41.831 mil votos. Se você pensa no outro, ele recebeu 41.831 mil. Parece que passou de mil unidades, ele já não sabe falar mais nada, não. Falou que tinha mais de 400 bilhões de sonegadores no Brasil. Nessa entrevista mesmo, ele falou que tem 160 milhões de brasileiros. Aí depois ele corrige que é cristão, mas ele já tinha falado 160 milhões, que também está errado. Então, quando falou de número alto, pode esperar uma loucura do Danilo falando. Para sinalizar as partes engraçadas aí, um momento memorável é quando eles começam a falar que homem de fé de verdade não é o Daciolo, não. É o Meirelles, porque o Daciolo, o Meirelles, investiu 20 milhões na campanha dele e ainda fala que é o Daciolo, que é o homem da fé. E ainda fala, o Danilo Genshin da Zona, ele fala assim, falam que o Meirelles é um bom investidor, mas ele investiu 20 milhões na campanha dele. E isso é um bom investimento? Não é, não. E outra coisa também, o Daciolo falou que foi expulso do pessoal. Sabe por quê? Por quê, principalmente? Porque ele apresentou um projeto de lei onde ele falava que todo poder emana de Deus. Aí por isso ele foi expulso. Nisso aí eu já comecei a rir, porque poxa, ele foi expulso por causa disso? Agora falando de coisas sérias, ele chega um momento lá que o Danilo pergunta para ele, Pô, Daciolo, ouvido fala por aí que você votou nulo. É verdade, isso aí você não votou nem ninguém, não apoiou ninguém, não tem ninguém que casa mais com suas ideias nesse segundo turno? Aí ele foi e falou assim, não, esses dois são mornos. E como eles são mornos, não dá para votar em nenhum dos dois mornos. Aí eu pensei, é, aliás ele não falou isso, ele falou assim, diz na palavra, se for morno, vomita. E aí o Danilo Genshin perguntou para ele, mas quem que é morno? Você que foi morno, que não votou em nenhum dos dois, ou os dois que foram mornos. Aí ele tem a arte, ele usou a arte que é muito boa para ele, os políticos. Falou um tanto de coisa, fugiu totalmente do trem. Mas foi uma coisa interessante, ele falar que ele estava dando apoio para ninguém, inclusive dos dois. Inclusive o Bolsonaro, estavam na mão da maçonaria. Outros dois pontos que são bacanas é que ele teve um ponto lá que ele falou assim, o Danilo Genshin perguntou para o Daciolo, você tem noção que você colocou o glória a Deus na boca de muita gente, inclusive na boca de ateus? E ele vai e fala assim, glória, glória, glória. É uma coisa interessante, e aí depois ele fala assim, não, tem muitos ateus aí que tem um coração muito melhor do que muitas pessoas de terno e gravata. Eles só não conheceram Jesus da forma que deve ser apresentado. Eu acho que bacana que ele falou isso. E uma outra hora lá, quando ele começa a falar que ele saiu do pessoal, que foi excusa do pessoal, ele fala que ele divergiu o pessoal do pessoal por causa do Amarildo. E ele começa a fazer acusações para o Amarildo e umas coisas lá que eu achei preocupantes. Eu acho que ainda bem que ele para de falar, porque senão é por isso que eu prometi ele estar judicialmente contra até bandidos. Então assim, foi uma coisa que ele falou que foi complicada. Mas para finalizar mesmo aqui, que é a conclusão triste para o Brasil que eu vejo dessa entrevista inteira do Daciolo. O que conta no Brasil é o carisma. O que conta no Brasil é o carisma. Sabe por quê? O Daciolo veio com glória a Deus, dele glória a Deus. Não, nós vamos acabar com essa bagunça toda que está no Brasil. E ele ganhou mais votos. Inclusive, lá eles estão falando que ele gastou menos de 8 mil reais com a campanha. Ganhou mais votos que o Meirelles, que investiu 20 milhões. Ganhou mais do que a Marina, que já teve na liderança de pesquisas anos anteriores para presidente. Ganhou mais votos do que muitas pessoas. Mas um pouco, sei lá, durassem mais um pouquinho de tempo. Ele desgastava até o Geraldo Alto, que ia ganhar o meu voto dele, sabe? Então, o que conta no Brasil, eu assim, não estou falando que o Meirelles é um candidato, nossa, que candidato bacana, mas com certeza ele tinha mais acrescentado que o Daciolo, sabe? E ele ganha mais votos do Daciolo, a Marina perde para o Daciolo. Aliás, o Daciolo ganha mais votos que o Meirelles. Então, assim, eu acho que isso mostra que não conta nenhuma ideia, nenhuma experiência política. O que conta é, sim, o carisma que a pessoa tem. Imagina se o Daciolo ganha, sabe? Quem vai ser o ministro da tecnologia dele? Vai ser o pastor diácono da igreja dele, sabe? Como é que a pessoa vota nisso? Ou votou porque, nossa, é carismático, ou então votou porque é voto de protesto. Então, é isso que conta. Uma prova disso é que, por exemplo, eu vi muitos pessoas que até conservador votou no Bolsonaro e falou assim, se o Enéas estivesse aqui hoje, o Enéas não ganharia. Sabe por que o Enéas não ganharia? Porque ele não tem o carisma do Bolsonaro. E aí, você vê que, realmente, o que conta é carisma. Por quê? Pensa bem, quem é mais carismático? E quem mais se identifica bem com o povão aí? Bolsonaro ou Haddad? Eu acho que o Bolsonaro, apesar de falar que ele é contra os pobres, ele fala mais a língua do povão. E quem quer se identificar mais ainda com o pobre? Bolsonaro ou Lula? Sabe? E a Dilma estava tendo identificação com alguém quando ela teve tantos ataques e acabou sofrendo o impeachment dela, sabe? Então, no Brasil, o que está contando não é experiência, não é capacidade, não é praticamente nada disso, sabe? O que conta é o populismo, é o jeito que você fala com as pessoas e isso é muito alarmante, muito triste mesmo, sabe? Mas, independente disso aí, de ficar para baixo e pensar que, sei lá, a maioria das pessoas aí que está pensando que está votando em Tiririca, porque pior que está no FICA e que ele vai contar o que tem lá na política, sabe? A gente tem a esperança que, pelo menos, para alguns cargos aí, o pessoal votou com um pouco. E, apesar de votar no Bolsonaro também porque ele é carismático, votaram também pelas propostas dele de muita gente, que é uma coisa interessante, sabe? Beleza. O que você achou da entrevista do Daniel Gentili aí com o Daciolo? Gostou? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário aí sobre o que você achou, se inscreve no canal, beleza? Valeu, pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.